Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer se reuniu há pouco com militares no Palácio do Planalto. O repórter João Pedro Neto traz as informações ao vivo para a gente. Oi, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Daniel, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Pois é, terminou agora há pouco esse encontro, essa reunião do presidente em exercício Michel Temer com comandantes das Forças Armadas e também com os ministros da Defesa, Raul Jungmann, da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Nessa cerimônia, no gabinete presidencial, o presidente em exercício Michel Temer assinou um decreto que devolve a cada uma das Forças Armadas funções administrativas, como, por exemplo, a promoção de oficiais a postos superiores e também a transferência de oficiais para a reserva remunerada. Essa competência, a gente lembra, havia sido transferida das Forças Armadas para o Ministério da Defesa, isso no ano passado. E ao assinar esse decreto, o presidente em exercício Michel Temer afirmou que é preciso abre aspas, democratizar e reconstitucionalizar o país, fecha aspas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, também comentou a medida adotada por Michel Temer, ele afirmou que ela tem o papel de assegurar a progressão na carreira militar por mérito e também é uma reconquista das Forças Armadas na gestão interna. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. A produção das indústrias brasileiras se manteve estável no mês de maio na comparação com abril. Segundo o IBGE, 12 dos 24 ramos pesquisados apontaram taxas positivas, como um aumento de 4,8% no setor de automóveis. Outros segmentos que registraram alta na produção foram os de produtos de limpeza, higiene pessoal, metalurgia, produtos eletrônicos, papel e celulose. Com a chegada do inverno, começa o período de seca nas regiões centro-oeste, sul e sudeste. Nessa época do ano, aumenta o número de queimadas e é quando entra em cena o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais Preve Fogo. Menos chuvas, mais frio. Estamos na época de seca em quase todo o país, período em que aumentam também as queimadas. E um dos principais causadores do fogo é o ser humano, que ao jogar bitucas de cigarro e queimar lixo, pode provocar um incêndio nas nossas florestas. Mas não é só isso. Questões climáticas, como a estiagem e as temperaturas elevadas, também contribuem para o aumento das queimadas. Além de destruir a vegetação e matar animais nativos, os incêndios aumentam a emissão de gases que poluem o meio ambiente e contribuem para o efeito estufa no planeta. Para proteger áreas como essa, o IBAMA contratou esse ano 810 brigadistas que vão atuar em unidades de preservação, assentamentos e reservas indígenas. Além de combater os incêndios, a prevenção é um dos objetivos principais das equipes. Aqui nesse exato momento a gente está fazendo um trabalho de prevenção. É um maceiro. A gente faz uma área, queima uma área de segurança que não compromete em nada essa queimada à unidade. E quando porventura chegar a época das queimadas e se o fogo vier, a unidade já está protegida com algumas faixas de segurança que a gente faz dentro da unidade, justamente para assegurar que esse fogo não se alastre mais do que é o permitido ou programado por a gente. Esse ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já registrou quase 25 mil queimadas em todo o país. Em 2014, foram pouco mais de 183 mil queimadas. E no ano passado, subiu para cerca de 236 mil. O estado com mais focos é Mato Grosso, com 6.185 registros, seguido de Tocantins e do Pará. Pensando em uma maneira de melhorar as ações de combate às queimadas, o IBAMA criou, em 2001, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Preve Fogo, que trabalha em parceria com os estados, em ações de conscientização e combate ao fogo. O centro é um aprimoramento de um programa criado nos anos 80 e que hoje coordena atividades de monitoramento, pesquisa e controle em todo o território nacional. Toda vez que a gente fala do desmatamento, a gente está vinculando também o problema dos incêndios florestais. Isso principalmente para o Cerrado, para a Amazônia. Boa parte dos gases causadores de efeito estufa que o Brasil tem emitido é por causa dessa conversão do uso do solo, então do desmatamento e da queimada. Então, é uma questão dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu e da redução das emissões passa pela redução dos incêndios florestais. E com o inverno, aumentam também as doenças respiratórias, como gripes e resfriados. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados. Só neste ano, foram notificados quase 6.800 casos de gripe no país e mais de 1.100 pessoas morreram em decorrência do vírus H1N1, segundo o Ministério da Saúde. Daí a importância de tomar a vacina. João Pedro começou a ter dificuldades para dormir. A mãe, Gilma, trouxe o bebê ao posto de saúde. O diagnóstico, gripe. Está com o nariz entupido. À noite fica dando trabalho para dormir. Agora, Gilma vai seguir direitinho as orientações da pediatra. Continua a alimentaçãozinha, né? Ele ganhou pouco peso esses dias e bastante líquido, peito, alimentação. Isso. Passou o remedinho, estou limpo o nariz, para melhorar. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até a terceira semana de junho, foram notificados quase 6.800 casos de gripe no país, que resultaram em mais de 1.100 mortes. As infecções pelo vírus costumam aumentar no inverno e, por isso, o governo investiu na vacinação contra a doença. Segundo o balanço do Ministério, quase 51 milhões de pessoas foram imunizadas no país contra os principais tipos da gripe. Neste posto de saúde, aqui em Brasília, a maioria dos idosos do bairro foi vacinada e a medida resultou na diminuição dos casos da doença entre todas as faixas etárias. Quando você tem uma população que quase toda foi vacinada, você tem uma diminuição significativa da carga viral. Então, na região, acaba circulando menos vírus. Então, isso fez uma eficácia e eficiência muito boa da vacina. Agora, o Ministério da Saúde orienta os serviços médicos sobre os procedimentos que evitam a contaminação pela gripe e distribui medicamentos para os casos mais graves da doença. Entre os sintomas da gripe estão febre alta, dores musculares, dor de garganta, dores de cabeça, coriza e tosse seca. O coordenador do Ministério da Saúde explica quando é necessário procurar ajuda médica. Se a pessoa começa a ter manifestações de dificuldade de respiração, se a pessoa começa a ter falta de ar, cansaço, o coração batendo muito forte, respirando, você sente os movimentos, visivelmente vê que a pessoa está com dificuldade respiratória, essa pessoa já deveria estar, nesse momento, procurando uma assistência. Mais de 5.500 pessoas receberam hoje no Distrito Federal moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Foram entregues 2.300 casas para famílias com renda mensal de até 1.800 reais. No Distrito Federal, o Minha Casa Minha Vida já investiu 3 bilhões e 800 milhões de reais para a contratação de 51 mil unidades habitacionais. E em todo o Brasil, o programa já contratou quase 4 milhões e meio de moradias e entregou 2,8 milhões de casas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 3 da tarde com outras informações. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.